Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a estimativa para os juros da economia, a Selic. A previsão dos analistas é que a taxa, que hoje está em 10,25%, caia para 8% ao ano até o fim de 2017. E pela sétima vez seguida, o mercado financeiro reduziu as estimativas para a inflação oficial deste ano. Na semana passada, a previsão era de 3,38% e hoje é de 3,29%. Já a projeção para o crescimento da economia foi mantida em 0,34%. As expectativas foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. E cada vez mais os brasileiros estão usando a internet para pagar boletos, fazer transferências, entre outras operações bancárias. É o que mostra uma pesquisa do Banco Central. Silvia Belmonte trabalha em uma instituição financeira e, embora conviva diariamente com as transações bancárias, ela não tem o hábito de ir até a agência. Prefere fazer todas as movimentações financeiras por meio do celular ou computador. Apesar de bancária, eu quase não visito a agência bancária. São pouquíssimas as coisas que eu não consigo resolver pelo meu celular ou pelo meu computador. De acordo com o levantamento do Banco Central, agências e postos de atendimento estão perdendo espaço. Em 2016, foram realizados pouco mais de 8 bilhões de transações bancárias nesses locais. 8% a menos que em 2015. O professor Roselito Félix, do curso de pós-graduação em segurança da informação de um centro universitário em Brasília, esclarece que, apesar da facilidade da internet, o usuário precisa de cuidados com a segurança. O cuidado qual é? Acessar apenas estações de trabalho confiáveis, não compartilhar equipamentos com outras pessoas, ao terminar de usar a sua interface, fechar adequadamente, sair adequadamente. O compartilhamento de equipamento, assim como qualquer outra coisa, é muito complicado, principalmente no mundo virtual, porque muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado. O canal preferido pelos brasileiros para a realização de transação bancária em 2016 foi o computador pessoal, responsável por 33% das operações. Mas as mais de 16 bilhões de transações realizadas em 2016 por equipamentos móveis, como o celular, tem ganhado a preferência do brasileiro, e já soma 28% das operações. Para Flávio Túlio Vilela, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central, esse caminho é irreversível, e exigirá cada vez mais investimentos das instituições bancárias. Nós vamos ter utilização cada vez maior, realmente, dos canais que trazem maior comodidade para os clientes. O destaque é o telefone celular, e eu acho que os bancos estão preocupados em que isso seja cada vez melhor e ofereça mais serviços pelos celulares para os clientes. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem aos Estados Unidos para discutir a reabertura do mercado para a carne bovina brasileira. O ministro vai falar sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender às exigências sanitárias norte-americanas. Vamos, então, conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Olá, João Pedro. Oi, Carol. É isso mesmo. O ministro da Agricultura, o ministro Blairo Maggi, viajou neste final de semana lá para Washington, a capital dos Estados Unidos, e hoje à tarde ele tem uma reunião com o secretário de Agricultura norte-americano, o Sony Perdue. O ministro Maggi, ele vai tratar, como você falou, viu, Carol, da reabertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura do Brasil e deve apresentar aí as medidas que foram adotadas pelo Brasil justamente para atender às exigências sanitárias norte-americanas, especialmente relacionadas às reações a componentes da vacina contra a febre aftosa que foram detectadas lá nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas, elas suspenderam a importação da carne bovina in natura, fresca, do Brasil, isso no final do mês passado, no final de junho. E a partir daí o governo brasileiro adotou algumas medidas, entre elas a determinação a frigoríficos nacionais que os cortes bovinos in natura, cortes dianteiros, ou seja, na região onde é aplicada essa vacina, que esses cortes sejam processados em forma de recortes, cubos, tiras ou iscas. Isso de forma a facilitar justamente a identificação de algum tipo de problema. Essa foi uma das medidas adotadas a partir dessa suspensão. Então, essa reunião do ministro da Agricultura, Blário Maggi, com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos, ela está marcada hoje para o começo da tarde. Antes, ainda lá em Washington, o ministro, agora pela manhã, ele se reúne com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos e com o adido agrícola brasileiro lá no país norte-americano. E amanhã, terça-feira, ainda na agenda dessa viagem, o ministro Maggi participa também lá em Washington de uma reunião do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. São essas as informações por enquanto. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro Neto. A presença em sala de aula dos alunos beneficiários do programa Bolsa Família registrou o segundo melhor resultado da história nos meses de abril e maio. A repórter Mara Knup traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, nos meses de abril e maio deste ano, mais de 87% dos alunos beneficiários do Bolsa Família compareceram às aulas regularmente. E como você disse aí, Carolina, é o segundo melhor resultado da história. Para se ter uma ideia desse crescimento, entre abril e maio de 2007, nos meses de abril e maio de 2007, primeiro ano da série histórica, apenas 69% dos alunos com famílias beneficiárias do Bolsa Família frequentavam diariamente as aulas. Em 10 anos, a quantidade de estudantes cresceu 20%. Olha, e esse número aí de 87% só é inferior ao de 2014, quando foi registrado o índice de 89% da presença de alunos em sala de aula provindos aí do Bolsa Família. Bom, nestes números, destaques para os estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Tocantins. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.